Barcelona anuncia a contratação de Ferran Torres, Borussia Dortmund manifesta interesse em Arascaeta, Newcastle United tenta a contratação de Isco, Flua acerta com Cristiano, Jorge Jesus é demitido do Benfica e muito mais. Começa agora a edição de terça-feira do Mercado da Bola. O América Mineiro anunciou a renovação de contrato do lateral esquerdo João Paulo, de 35 anos, que fica agora no Coelho até o fim da próxima temporada. O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira que acertou a contratação de Marcelo Benevenuto de forma definitiva. Anteriormente, o contrato era de empréstimo junto ao Botafogo. O Leão comprou 55% dos direitos econômicos e assinou com o zagueiro até o fim de 2026. Agora é oficial. O Inter Nacional anunciou a contratação do técnico Alexander Medina, de 43 anos. O uruguaio estava no Talheres da Argentina e assinou com o Colorado até o fim do ano que vem, com possibilidade de renovação automática até 2023. Medina chega para o lugar de Diego Aguirre, que reincendiu com o Inter nos últimos dias. Posso fazer uma temporada bem abaixo do esperado. Já o Atlético Mineiro anunciou a saída de Cuca. O técnico foi quem pediu o desligamento, alegando problemas particulares, e deixou Galo após uma grande temporada. Cuca deixou ainda bem claro à diretoria que não vai trabalhar em nenhum clube ao longo de 2022, focando mesmo em seus assuntos particulares. Ainda em BH, Wanderlei Luxemburgo foi demitido do Cruzeiro. O treinador e sua comissão técnica foram demitidos na manhã de hoje, com a ideia da Raposa em adequar as contas dentro da realidade orçamentária para 2022. Mais um técnico que está sem clube é Jorge Jesus. O Benfica anunciou agora pela manhã a rescisão de contrato com o treinador. A irregularidade de Jesus nesta temporada vinha sendo muito criticada, e após uma reunião entre as partes, a diretoria preferiu então reincidir o contrato do português. O experiente Roque Santa Cruz, de 40 anos, está de casa nova lá no Paraguai. O centroavante encerrou sua passagem pela Olímpia e foi anunciado pelo Libertad. Livre no mercado, o atacante português Hernani, de 30 anos, assinou com as palmas da Espanha até o fim dessa temporada europeia. Sem espaço no PSG, o MEI Arafim Alcântara foi anunciado como reforço da Real Sociedade para o segundo semestre dessa temporada. O brasileiro, de 28 anos, retorna ao futebol espanhol por empréstimo até o meio do ano que vem. No contrato, não tem opção de compra. Com o Paris Saint-Germain, o contrato de Arafim vai até o meio de 2023. O centroavante Borja Iglesias, de 28 anos, renovou seu contrato com o Real Betis, da Espanha, agora até meados de 2026. E agora é oficial. O Barcelona acabou de anunciar a contratação de Ferran Torres como primeiro e grande reforço para a janela de inverno, que iria abre no próximo dia primeiro. O jovem atacante, de 21 anos, assinou até meados de 2027 e chega em definitivo junto ao Manchester City, onde Pepe Guardiola aceitou negociá-lo, pois não usava com tanta frequência. Ainda ontem, o jogador espanhol já tinha feito os exames médicos e foi aprovado, restando mesmo o anúncio oficial. O acordo entre City e Barça ficou em 45 milhões de euros à vista, mais um pagamento de 10 milhões em variáveis, sendo que a multa recisória ficou estipulada em 1 bilhão de euros. Ferran Torres foi o principal nome pedido por Xavi, após a aposentadoria precoce de Sérgio Agüero. E aí, gostaram da contratação do clube catalão? Será que ele vai conseguir ajudar o clube nessa temporada? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Já vimos então as transferências confirmadas, bora agora ver as negociações e as especulações do mercado nacional e internacional. Mas antes de tudo, não esqueça do like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e dê uma passadinha no Instagram do canal. Lá eu posto as principais transferências em primeira mão. O link está aqui na descrição ou no comentário fixo. Após Germancano, o Fluminense acertou a contratação de mais um jogador, que é o lateral-esquerdo Cristiano, de 28 anos, e que pertence ao xerife da Moldávia, onde se destacou nessa última Champions. Cristiano já está no Rio de Janeiro e na próxima semana fará os exames médicos e, então, assinar em definitivo por três temporadas. Neste negócio, o clube carioca vai pagar R$ 7 milhões, de forma parcelada, até 2024. Só lembrando que, para essa posição, o Fluminense está muito perto de anunciar Mário Pineda, de 29 anos. O jogador foi aprovado ontem nos exames médicos e, hoje pela manhã, ficou dele a assinar o contrato. E, por isso, deve ser anunciado a qualquer momento. O lateral assina por empréstimo de um ano, mas com opção de compra após esse período, junto ao Barcelona de Guayaquil. Como eu falei, o anúncio deve acontecer hoje, a qualquer momento. Então, depende da hora que você ver esse vídeo, isso já pode ter acontecido. Assim que sair, eu vou postar lá no Instagram do canal. O Grêmio fez contato com o Independiente da Argentina para saber mais informações a respeito de Martin Benítez, que estava emprestado ao São Paulo nessa última temporada. Porém, o clube paulista não vai exercer a opção de compra. Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, confirmou ao site GE que o jogador está sendo observado e que tem conversas em andamento, mas que ainda não fez nenhuma proposta oficial. O futuro do atacante Wesley Moraes deve ter sequência aqui no Brasil. O atacante pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, mas estava emprestado ao Clube Brugge da Bélgica até o meio do ano que vem, mas o atleta conseguiu reincindir o seu contrato por lá, já que também não vinha tendo uma boa sequência. Desse modo, o time inglês deve emprestá-lo novamente. De acordo com o empresário do jogador de 25 anos, São Paulo e Internacional, são duas equipes que já apresentaram propostas, que isso então será analisado e, em breve, o futuro será definido. Sem fazer proposta até então, o Palmeiras também sinalizou interesse. Vitor Bueno está na lista de negociáveis no São Paulo para 2022. O jogador, inclusive, já recebeu uma sondagem do time do Japão e que pretende avançar em breve na negociação. A informação é do portal Goal. O meio atacante tem 27 anos e está avaliado em cerca de 1 milhão e meio de euros. Por isso, pode render uma boa grana ao tricolor paulista. Segundo informou o jornal italiano Caucho Mercato, Giorgian de Arascaeta entrou na mira do Borussia Dortmund e tem grandes chances de deixar o Flamengo para a próxima temporada. Com o rubro negro, Arascaeta tem contrato até o fim de 2023, mas já vem negociando uma renovação até 2026. Mas até agora, as partes não chegaram a um acordo. O jornal não deu muitos detalhes, mas vale destacar que o uruguaio de 27 anos está avaliado em 16 milhões de euros e só seria negociado por um valor bem acima do que esse. Além de revelar o interesse, o jornal garante ainda que o time alemão vem preparando uma oferta e deve apresentá-la muito em breve à direção do Flamengo. De acordo com o jornal espanhol AS, o Newcastle United está interessado na contratação de Escolarcom, que está fora dos planos e deve ser negociado no próximo mês pelo Real Madrid, cujo contrato se insera ao fim da temporada. Aos 29 anos, o jogador pode assinar um pré-contrato no próximo mês e chegar de graça ao fim do contrato. Porém, o time inglês quer o espanhol já para o próximo mês e por isso prepara uma oferta abaixo do valor de mercado, que hoje está na casa de 15 milhões de euros e que, possivelmente, o Real Madrid deve aceitá-la, já que ao fim da temporada, ele pode deixar o clube sem nenhuma compensação financeira. Bom, galera, então essa foi a edição de terça-feira do Mercado da Bola. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma dessas notícias, que, desse modo, podemos trocar uma ideia. E, claro, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! E, claro, deixe o seu like e compartilhe com os amigos.